Hoje eu encontrei os alfabet lores aprontando na vila, então eu decidi me transformar nos monstros de Garten of Bambam para trollá-los, com isso eu vou correr atrás deles para assustá-los. É só eu ficar um tempinho fora aqui da vila que parece que as coisas saem do controle, galera, olha só o que eu acabei encontrando aqui na vila Joaquina, olha só aqueles alfabet lores. Deixa eu chegar mais perto para ver se eu consigo escutar eles, olha eles ali, olha. Vila de hoje toda essa vila Joaquina, eu e meus amigos alfabet lores bem aqui para, 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 para que mesmo? É isso aí, para pegar comida, porque o ninja precisa de comida. Não, 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 o que pegar comida? Pegar comida é depois, a gente vem aqui para dominar essa vila, a gente vai ser os novos líderes dessa vila e não tem mais nem menos, mas pera aí. Por que o ninja precisa dominar o mundo? Não, 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 X, 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 F, cadê os villagers, cara? Eles sumiram. Ué, não tem ninguém prestando atenção na gente? Ué, eu estou procurando villagers, cadê eles? Ah, vamos procurar, galera. F, você procura para lá, eu procuro para cá e X, você vai lá para a fundação. Ai, eu não gosto de receber ordem de vocês, não. O ninja não recebe ordem de ninguém. Anda logo, a gente precisa achar os villagers, vamos logo. Tá bom, mas é porque eu quero. Relax. Ai, galera, olha só, parece que eles realmente acabaram se despeçando. Então, parece que esse é um ambiente muito propício para eu trollá-los. Então, acho que eu vou atrás primeiro do X, já que o X, não, melhor o X não, eu acabei de ver o F, vai ficar andando por ali. Vou atrás dele, isso aí, eu vou trollar ele. Mas, antes de tudo, eu vou me transformar na sombra. E agora eu quero ver eles me verem. Ai, deixa eu ver. Olha, aqui, ó. E agora eu quero aparecer com ele. Ah, como já sei. Opa, vamos lá, 3, 2, 1, e... Vaquinha, vem cá, eu quero comer você. Não toca na minha vaca, ela é minha. Minha vaca. Espera aí. Se não é minha vaca, não vai ser de ninguém. Calma aí, calma aí, não faz isso não, calma aí. Calma aí. E você? Quem é você? Ué, eu sou o F de Fabrício. F de Fabrício? Então, que tal eu acabar com a sua raça? Ai, o que é isso? Eu vou... Regulho em você. Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Ai, que não para com isso? Não, não, não. Ai, ai, ai. Ai, muito bem, galera. Acabei assustando a letra F. E agora eu vou meio que... Deixa eu ver aonde estão as outras letras do Alphabet Lore. Ah, o ato do pé da minha casa. Perfeito. Eu quero ver se ele vai literalmente assustar. Deixa eu tacar uma bomba de fumaça. Ele vai em um, dois, três e vai. Espera... O que foi isso? Ah, eu não sei. Ai, o Spillager 7 está... Ah, se bem que não, está tudo vazio. Ah, o Spill já abandonou mesmo a vila. Ah, o que eu posso fazer? Beleza, galera. Agora eu vou atrapalhar e trolar a letra A também. E vou deixar o X por último, que o X é um ninja. Cadê ele? O X... O A... Ah, quem falou isso? Ué, fui eu, claramente. Eu quem? Quem está aqui? É. Fala no meu ouvido. Fala no seu ouvido. Quem está aqui? Ah, deixa você olhar para trás. Ah, 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 ah. Olá, letra A. Volte aqui, amiguinho. Eu vou te devolô. Ah, não. Aonde você pende isso aqui e você vai? O que eu quero com você? Ah, não está óbvio? Eu não tenho dinheiro, não. Eu só vim aqui para dominar essa vila e ser o novo dono dela. Ah, é? E eu quero perguntar para você. Você já viu monstros guardarem dinheiro? Ah, eu tenho um bolso aqui, ó. Ah, é? Então, eu vou ganhar tanto seu dinheiro. Aqui, ó. Ah, é? Seu abusado. Ah, não. Eu, hein. Ai, galera, muito bem. Parece que o Wilde está ficando com muito medo. E agora eu quero ver a reação deles contando para o X, que tem monstros aqui na vila. Ainda bem que eu estou como um fantasma, então eles não querem me enxergar. Ah, agora deixa eu ver. Olha lá, eles ali. Vamos ver, vamos ver. Ah, X, X, X. Você tem que acreditar, cara. É sério. É verdade, aconteceu. Eu tenho vários monstros aqui. Não é não, Epi. Como é que eu vou acreditar em vocês, galera? Vocês estavam procurando monstros em vez de procurar os villagers? O ninja precisa dos villagers para comer comida. A gente procurou os villagers. Eu fui até lá na casa do Speed. Está tudo abandonado. Nem o computador dele está lá. E outra. Eu não tenho ninguém aqui. Ih, só tem monstros. Eu acho que esses monstros aí, cara, eles demoraram todo mundo. Só sobrou uns caras da venda, olha só. Não, não é possível. É sério que eles fizeram isso? Eu preciso dos meus bolos, das minhas comidas. O ninja precisa comer. É, você precisa comer, né? Mas eu acho que eu preciso dar o fora. Eu não quero ficar em frente a esses monstros, não. Você está mentindo para mim. Você não disse que tipo de monstro você viu. Porque eu não vi nada por aqui. Ah, cara, eu já falei. Era um monstro bem grande. Ele era verde, bem alto. E tinha um... Peraí, peraí. Verde? É, ele era verde. Ele era bem alto. Ele tinha tipo seis vezes eu assim para cima, sabe? E ele era bem cheirinho, bem gordinho. Então tem mais de um monstro, porque o que eu vi era um monstro vermelho com chifres coloridos. Não, não, não. Tinha um verde e tinha um passarinho. Você está mentindo para mim atrás de isso. O quê? Aí. Não minta para um ninja. Eu sinto tudo. Toda a presença eu sinto. Então eu sei que não tem nenhum monstro aqui. Como assim você é um ninja? Você deve sentir isso tudo. Pare de me bater, F. Não sou eu que estou me batendo, seu burro. Ai, pare de me bater, X. Eu não estou batendo em ninguém. Eu tenho certeza que vocês viram essa coisa. Você disse que eu... Eu não estou batendo em você não, F. Olha aqui. Para vocês dois. Ó, vamos fazer o seguinte. Ó, isso tudo é culpa do F. Você está percebendo? Ele está falando que era um monstro diferente, sendo que eu vi dois monstros. Ele falando que era um monstro vermelho, sendo que eu sou vermelho. Isso é F. Ah, então eu estou mentindo e não você. É, você está mentindo. Você sempre mente. Brincar. Você é o épio falso. Ai, brigar não é coisa de... Ei, eu estou levitando. Olha que da hora. Eu que estou levitando. Eu quero porque eu sou um ninja. Mas você nem sabe voar. Ninjas não vão, seu burro. Eu vou. Ai. 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 Eu acho que na verdade não fui eu, galera. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Aqueles monstros estão atasalando a gente. A gente tem que se esconder. Mas não se esconde junto não, gente. Ai, estou com medo. Galera, muito bem. Parece que nós já assustamos bastante os alfabet lores. Mas parece que o X, ele ainda continua ali todo corajoso e tudo mais. Então, que tal nós aparecermos como um monstro muito assustador para aquela letra? Aquela letra que fica se achando. Isso aí, eu vou atasar na ele. Cadê o X? Ai, galera. Cadê vocês? Eu me perdi de vocês. F. Ah. Cadê vocês? Ok. Agora, juntos, eu vou me transformar no opina. O ninja não tem medo. X. X. Eu não tenho medo nada de nada. Cadê? Eu sinto a sua presença. Eu sou um ninja. Consigo sentir. Ah, não. Ah, é um monstro verde que... Que... Ah, o ar fala pra mim. Ah, mas você não é um ninja. Ah, eu sou ninja, mas ninjas também tem medo. Ah, para comigo. Relaxa, porque ninjas voam. Ah, agora eu conto você dizendo que ele tem do lado do chame de mim. Ah, cadê você? Ah, eu tô na casa do Speed. Ah, eu tô indo aí. Calma. Eu tô com medo. Eu vi um monstro que você me falou. Monstro? Que monstro? Eu tô chegando. Cadê você? Eu tô aqui, ó. O que foi? Eu acredito em você agora. Eu vi um monstro verde e ele me pegou e me jogou pra cima. Eu achei que era eu que tava voando, mas na verdade era esse monstro. Uma galinha. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Corre. Isso não é obra. Ah, o que é isso? Ah, o que eu cheguei agora? O que aconteceu? É você, F? É você, F, que tá trazendo esses monstros pra cá. Eu tenho certeza. Eu não sei. Vou que é monstro, seu burro. É o F, sai de perto de mim. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Onde vocês pensam que vão? Ah, o F, se não é você, então a gente, nós três tínhamos que tentar derrotá-lo. Então, que tal vocês me derrotarem? Pois agora, eu irei amaldiçoar vocês. Pessoal, 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 me ajuda. Larga o F, larga o F. É, se vocês querem pegar o F. Eu vou me esconder. Venho até aqui. Suas letras medrosas. Eu prometo não trolar mais vocês. Eu vou te salvar, F. É isso que o ninja faz. Espera aí, X. É até que é melhor. Deixa o F ir e a gente sai vivo, cara. Ai, tá. X, aonde você pensou que vai, hein? Você também. Agora, vocês vão falar que vocês são letras muito feias. E vão assumir. E aí sim, eu posso, quem sabe, deixar vocês em paz. Eu sou uma letra muito feia, mas por favor. Eu não sou nada. Eu não sou nada não, tá louco? Eu sou ninja letra muito feia. Nada logo. Eu sou uma letra muito feia. Eu sou uma letra muito feia. Isso aí, bom garoto. Ai, disse, eu já sabia o que eu sou sabendo. Por que você só mais mudou? Como assim? Porque eu sou speed. É, o ninja é o speed ninja. É, sou eu. E eu acabei de trollar vocês, suas ratazanas. Ai, eu já entendi o que tá acontecendo. O speed tirou todo mundo só pra trollar a gente. Não corre o speed. Ai, você quis tirar a gente de total, de trouxa, de Zé Mané, de Mananão. Trolei vocês, me transformando no Skarten of Bambam. E aí? Então não fui o ex. Eu não tenho mais medo disso. É só o speed. E quer saber de uma coisa? Toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein? Eu sou muito pincoso. É, vou me embora, gente. Toma cuidado, hein? É, vai me embora.